A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, ela tá reprogramada O dono dela não sabe mais ou menos ali O que ela tá de reprogramação Ela é original, ela é 330 cavalos Aqui a gente tá falando de um Cami 6.7 USB O bagulho é louco, fi É torque nas alturas É pressão, é o tudo que dá Beleza? Então inscreva no canal São dois vídeos por dia Estamos umas 5 mil inscritos Siga nas redes sociais Arroba o canal Raipigeno Beleza? É nóis Vamos deixar essas caminhonetes aqui, pessoal É interessante sempre andar um pouco Ver a parte do óleo do motor dela Deixar chegar na temperatura ideal Pra depois a gente dar um acelero Eita, pega Tá frio, hein Deixa eu melhorar essa temperatura aqui 14 graus, pai Aí também não, né Eu já meto 28 27 O vento também tá forte Ah, conseguimos diminuir Ligar o farol Rodovia Mano, isso aqui é o caminhãozão Olha o tanto que isso aqui é bom Andar disso, velho Isso é louco Vocês sabem o tanto que eu sou apaixonado em RAM O tanto que eu defendo Isso aqui, cara Vale cada centavo O trem, o bagulho é louco O negócio é diferente, mano É simples assim Isso aqui a gente tá falando De uma full size É grande porte mesmo Tudo em abundância Sem exagero Todos os acabamentos muito finos Tudo soft touch One touch, mano Aquecedor de volante Aquecedor de banco Banco traseiro Freio motor Torral Velho, tudão, tá O torral, se eu não me engano Ali, ele trabalha Você usa mais ele Quando você tá rebocando Isso aqui é um É um caminhãozão, bicho Isso aqui, pra vocês terem ideia Ele tem poder de reboque aí De 7 toneladas Então você puxa Um trailer Carregado Ou você puxa um caminhãozinho Você puxa um volquezinho, cara Pequenininho Beleza? Então Isso aqui você usa Torral aqui, ó Você usa pras trocas de marcha Eu não acredito tanto Eu acho que é a parte de câmbio ali Diferencial Quando você tá puxando Puxando o piso Mano, é muito bom, velho Olha esse encosto de braço Grandão Tudo em abundância Tomadinha 110 Mano do céu Tomada 110 volts Isso aí é É a felicidade de todo mundo viajar E essa cor? E aí? Comenta aí O que vocês acham dessa cor? Um bordô, né? Um vinho Eu nunca tinha andado Numa RAM Nesse Nesse naipe aqui De De cor Eu tinha andado só na Acho que toda escura E na creme mesmo Interior caramelo Nunca tinha andado Nessa configuração Aqui ela mostra também No painel No cluster dela Ela tá mostrando a parte De pressão dos pneus Temperatura Ela tá com 83 mil quilômetros Lembrando que eu vou deixar O contato do meu amigo Do Gil Lá no Vou deixar lá na descrição Quem quiser comprar Quem tiver interesse É só chegar lá e adquirir Aqui a gente tem a parte De comando por voz Parte de Avançar música Voltar, né? O volume dela Fica atrás do volante Aqui a gente tem a parte De De Computador de bordo Tá? Deixa eu ver que mais Acho que é isso No volante Deixar ela esquentar mais Pra gente dar o primeiro aceleiro Tancão tá cheio Mano Foda que ali tá chovendo já Acho que eu vou dar um contorno E voltar Tinha que ter entrado Cara Na cidade Estrada tá bem congestionada Mas isso aqui Você viaja, mano Tranquilo Olha que gostoso Você fica até no ar Soberano, sabe? Sem soberbo Mas Tipo, o trem O bagulho é grandão Vou segurar um pouco o trânsito Pra gente dar um acelerado aqui O bagulho é grandão Sabe? Tipo, você vê tudo de cima O bagulho empurra, hein, velho Cê é louco, frisado Ai, ai Tô perdido aqui Pra achar o O limpador de De vidro dela Mano Vou entrar aqui mesmo Senão aqui A gente só vai pegar chuva Diz que eu procurando Aqui começou a chover Eu falei Caralho, agora Fudeu, velho Pra mim achar o O limpador Diz que eu já vim com a mãozinha A força do hábito Já ia vir aqui, velho Vamos dar o balão Voltar Voltar A esquina dela A esquina dela vem enchendo depois Vem enchendo depois Vem deslanchando Isso é louco Muito massa Negócio supremo Negócio supremo, hein Escapezão direto É um escape original dela Pelo que eu vi Só que a ponteira Tá uma ponteira de 4 Sabe Não tá parecendo uma ponteira de 5 Tá parecendo uma ponteira de 4 Só que pode enganar também, né Porque a Ram Escape dela já é enorme, né Mas não é possível Que é 4 polegadas original Deve ser umas 3 polegadas 3 polegadas e pouquinho Original Que eu sei que tá saindo um escape E aí vem a ponteira Saca Gosto muito desse motor Esse aqui é um motor Tocado por engrenagem Comando de válvula dele São 4 válvulas Por cilindro Comando de válvula Tocado no bloco Tá por trem de engrenagem Trem assim é foda, cara Esse aqui é um motor Pro resto da vida Sabe Motor muito robusto Turbina já Turbina moderna Turbina de geometria variável Tem bomba de alta da Bosch Injeção direta Só que A única coisa Que tem que ficar atento Nas Ram O que acontece É muito torque Excesso de torque E é perigoso pro câmbio, né Tem que cuidar o câmbio Tem que saber acelerar E tirar o pé Não adianta ser Porra louca não, velho Senão o trem Não aguenta Mas o negócio é massa, hein O up que tava precisando De uma chuvinha dessa Pra tirar a poeira Tá lá guardado E aí, pra vocês Qual a melhor geração de Ram Mano Comenta aí 2012 Facelift 2017 As atuais Ou também as antigas, né De 2006 ali até 2009 Que era Aquela era sem filtro, guria Aquela era Tudo que dá mesmo Tudo que dá Ó, meu amigo Tá malhando, viu Probiótica Sheiqueira E aí, gruizado Tinha que chover bem agora, né Mano Quando eu tava com ômega Que eu ficava louco pra chover Não chovia Caminete tá zero, hein Ó, uma das coisas legais De olhar a caminete Eu gosto de olhar o teto Você vê que tá impecável Volante Impecável Entrada do banco aqui, ó Também tá impecável Ixi, velho Grisada Não vai dar pra dar um acelero, mano Tudo chovendo Aí não vira, né Ó uma outra Acho que é do mesmo ano Eu curto essas rodas, viu Essas rodas 2016 e 17 aí Fudida Rã e F250 é o sonho, cara Tenho vontade De ter uma F256 caneco Acho top também Colocar um turbinão Isso é louco Puta merda, mano Vai ser tudo chovendo mesmo Que vocêque izes De uma F revende Vou ficar Operar Olha Trinta Intermetre Da É É Mãe Saí É 진 Deuxço A E É É É É Puxa vida É, gurizada, molhou Como esse meu amigo é da mesma cidade que eu A gente vai estar sempre junto Esse é um amigão de infância que eu tinha, cara E a gente voltou a se ver agora Puta, que legal, velho E aí eu vou estar sempre com ele Então a gente grava Vamos gravar um outro vídeo Depois pra vocês que não estiver chovendo Pra gente dar um acelero De repente eu vou ver com ele se a gente faz algum vídeo Acelerando tudo que dá Tentando dar um final nela, ela que tá reprogramada Mas ó, vocês estão vendo? Não tem como mesmo Eu não vou acelerar a caminhonete dos outros Tem uma chuva dessa aqui também, né? Não dá Mas beleza? Mas é isso aí A caminhonete tá muito gostosa de andar Cê louco Pelo menos vocês deram um rolê comigo Se inscreva aí no canal Compartilhe com os amigos E siga nas redes sociais Arroba o canal Raipigame, beleza? É nóis, tamo junto E fui! E somente поб shocked E somente